Estamos falando de uma empresa que se chama Sanxiscano. Ela é mais conhecida por ser a produtora das marcas FIMI e Dr. Good. Então, são balas de gelatina, marshmallows, regaliz, chiclis. E agora, também com propriedades muito importantes, como vitaminas, produtos para imunidade. Então, são duas marcas tradicionais, a FIMI com mais tempo e Dr. Good. Eu ocupo a função de diretor industrial e supply chain. Eu, além de ocupar a função de diretor industrial, desde abril de 2016, ocupo também a presidência da CIPA. Eu não fui a vida toda um aficionado por segurança. Sou um convertido. Começamos essa jornada lá em abril de 2016. Tudo aquilo que é inseguro e, portanto, ruim para o colaborador, também compromete ou eficiência, ou qualidade, ou ambos, ou meio ambiente. E, por essa conotação, é ruim para a empresa também. Então, quando a gente elimina uma situação insegura, é o ganha-ganha legítimo. Colaborador e empresa. A CIPA é um recurso que as companhias têm. Que seja original por uma questão legal, pela NR5, mas é um recurso. Vamos aproveitá-lo. Acreditando em usar bem todos os recursos que nós temos, nós começamos a fortalecer a CIPA. Mas começamos o básico. Fazer as reuniões corretamente, dos dias corretos. O Emerson ouvir as pessoas. Entender as situações de risco ou as situações inseguras. E trabalhar para mudar. Pelo tamanho que nós temos, nós deveríamos ter 22 CIPAIs. 11 eleitos, 11 indicados. Hoje, nós somos 100 e tantos. Eu nunca sei o total, porque eu vou inventando moda, o pessoal vai indicando, vai indicando. E, entre todas as muitas ideias, eles trouxeram a ferramenta do feedback positivo. Ou seja, nós começamos a apontar o que as pessoas estão fazendo de certo. As CIPAs têm aquela característica de uma policialesca, de mostrar que está errado. No fim, ninguém é igual a da CIPA. Nem o colaborador, porque ela é policialesca. Nem a empresa, porque ela só pede dinheiro. Nós invertemos tudo isso. Começamos a dar feedbacks positivos. Feedback positivo numa frequência alucinante. Está certo, dá um feedback. Está certo, dá um feedback. Um outro grande pilar foi fomentar que os CIPAIs tivessem ideias e executassem em profusão. Então, os CIPAIs, quando eu falo CIPAIs, além de ter os gerentes, tem operadores, tem auxiliares. Esse pessoal todo deu ideias. Eles bolaram. Olha, podemos fazer o CIPAIs por uma semana? A gente convida um cara que não é CIPAIs a ser CIPAIs por uma semana conosco. Cara, quando eu vi, já estavam fazendo. Não estava por autorizar, deixar de autorizar. Aí uma turma faz uma coisa, outra turma fazia outra coisa, outra turma fazia outra coisa. Eles chamavam os colaboradores, alguns colaboradores, para entregar um EPI. Falavam que era um teste de EPI. Eu tinha que entregar um EPI novo. Quando o cidadão subia no horário de trabalho dele, meio dia, uma hora, família do cara estava lá. Foram buscar a família sem ele saber. Fizeram uma surpresa maravilhosa. E isso foi criação dos cipeiros, dos cipeiros. As pessoas se desenvolveram na turma, pegaram gosto. Eles sentiram orgulho de fazer isso muito bem feito. Normas de qualidade, você vai encontrar, elas são iguais à norma de segurança. Tem a mesma raiz. Quando você cumpre qualidade, você cumpre segurança. Quando cumpre segurança, cumpre qualidade. Máquina limpa é máquina segura. Máquina que funciona bem não machuca ninguém. 95% dos acidentes, uma área de fábrica, começa com a máquina que começou enroscando, começou caindo, começou ela... Mas o cara não quer parar. O plástico começa a enroscar. Aí ele vai tentar tirar e ele acaba se machucando. A nossa jornada, e é legal compartilhar isso, no primeiro ano e no segundo, não trouxe grandes resultados, não. No começo da jornada, quando tinha acidente, o pessoal, puxa vida, a gente trabalha tanto, está tendo. Eu falei, gente, ficou alguns muitos anos sem ser tão efetivo. Não vai ser em dois ou três meses que nós vamos mudar um mundo que a gente não fez antes. O primeiro ano é o resgate do orgulho do Cipeiro e da CIPA. As pessoas enxergarem que a CIPA existe e que ela é para valer. O segundo ano, a gente teve ainda esse resgate da CIPA, o entendimento dos colaboradores que era válida e começa a haver uma redução leve nos eventos de segurança. O terceiro ano, há uma derrubada do número de acidentes impressionante. A gente derrubou a gravidade dos acidentes, o tempo afastado, a tipologia dos acidentes, a gente mudou muito. A gente foi linkando. A segurança, ela influi em tudo. Começa com redução de segurança, mas você fala, cara, eu vou aplicar as mesmas coisas para tudo. Por que só para acidente? Se você acredita, como eu acredito, que eliminando situações inseguras, as situações inseguras te prejudicam a eficiência e qualidade, você elimina a condição insegura e você beneficia a produtividade e a qualidade. Hoje, nós temos um ótimo incremento de performance nos últimos anos, e eu atribuo grande parte dele ao fato de ter adotado essa política de segurança. O colaborador se sente ouvido, a CIPA ouve, o colaborador ouve, quando tem capilaridade, ela ouve, registra, mas o colaborador se sente ouvido, se sente respeitado. Então, lógico, trabalha com mais coração, trabalha com mais interesse, aprende mais, se sente mais à vontade, e isso reflete no trabalho, no fim das contas. Então, lógico, trabalha com mais interesse, aprende mais,